Daqui pra frente, vai sobrar o que pra você? Tudo bem, meus amores? Olha, gratidão, muito obrigado por tudo que vocês fazem aqui por mim, tá bom? Quem faz o bem, recebe o bem. Vamos saber, daqui pra frente, o que vai sobrar pra você. Esse vídeo não tem prazo de validade, só com a sua energia, o atendimento, é no meu contato particular. O que vai sobrar pra você daqui pra frente, é brigas, discussões e desentendimento. Por quê, meus amores? Porque você tá dando atenção a isso. É uma fase, vai passar, olha o sol. Algo vem resolvendo todos os seus problemas.